Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Tem uma pessoa extremamente especial aqui em casa Eu duvido que vocês acertam quem é Comenta aí, comenta aí Quem que vocês acham que é que tá aqui em casa? Se bem que não faz sentido, né mano? Eu acabei de postar no título aqui, minha filha do ativo É óbvio que eles vão saber quem que é É a Lívia! Fala oi Lívia! Oi! Oi galera! Oi galera, hoje ela vai saludar minha mãe Hoje é o que? Aniversário da minha mãe Aniversário da sua mãe? É verdade? Verdade Quantos anos que ela tá fazendo? Não sei, né? Você não sabe? E que que é isso aqui? Olha, ela fez uma árvore Não, mentira Ela que fez isso? Ah, foi assim, né? Véi, eu achei que ela tinha feito essa árvore Ficou muito perfeita Meu Deus! Deixa eu ver o seu O que que você fez, Lívia? Eu tô fazendo qualquer coisa Qualquer coisa? É Tipo assim Quando tu não consegue fazer nada E dá uma desculpa, né? Mas o que que você tá tentando fazer? Não sei, né? Você não sabe não? Deixa eu fazer um negócio, ó Vou te mostrar, ó Você faz assim Aí você rola a massinha E virou uma bola Uma bola de futebol Bom, é... Acho que ela não gostou muito da bola de futebol, não Misturou, não tem problema, tá bom? Tá bom Por que que ela tá chorando? De nada Acho que ela não gosta de misturar Não, foi triste Eu vou separar Ela vai separar, ó É porque juntou o vermelho com o azul, tá vendo? Aí ela já vai separar Como que você vai separar isso aí? Deixa eu ver como é que tá Deixa eu ver Não mistura mais Pronto Meu Deus! Virou Homem-Aranha Homem-Aranha azul e vermelho, sabia? Olha só, Homem-Aranha Aleatóriosão A gente comprou outra depois Mano, o Nardela chorou É porque misturou a massinha Enfim, rapaziada A Lívia veio aqui pra casa Sim, isso é muito bom Isso é muito bom Porque assim A gente ama quando a Lívia vem pra casa, sabe? A gente se diverte A gente arruma desculpa Pra fazer as coisas Só porque a Lívia tá aqui, entendeu? Tipo assim A Lívia é a desculpa perfeita Pra gente fazer coisa de criança Por exemplo Ir num parque de diversões A gente Só quando a Lívia tá aqui Que a gente inventa uns negócios desses, entendeu? Isso porque eu nunca levei a Lívia num parque de diversões Isso seria bem legal, inclusive Deixa bastante like Se vocês quiserem que eu leve a Lívia num parque de diversões Acho que ela nunca foi na vida dela, mano Ia ser a primeira vez E eu queria ver qual que seria a reação dela Vendo um parque de diversões pela primeira vez, né? Tá melhor, Lívia? Olha aí a massinha que a Dinda separou pra você Essa é a vermelha Isso é vermelho ou é rosa? Vermelho Você acha que é vermelho? Conta pra galera aí O que você fez essa semana? Por que você não veio aqui na casa da Dinda do Dinda? Porque eu tinha que ir na escola todo dia Você teve que ir na escola todo dia? E foi legal a aula na escola? Foi mesmo? Foi O que você fez lá? Você não sabe o que você fez na escolinha? Não sei Ah, entendi Tá bom, né? Você não brincou? Não? Ok, né, mas... Não Ah, Lívia, eu tenho uma surpresa pra você Você viu como que o Mike e o Teddy ficaram? Você viu? Vem cá, deixa eu te mostrar Vem, dá a mãozinha Dá a mãozinha Vamos lá ver o Teddy e o Mike Olha como ela vai saltitando Gente do céu, não deu nem tempo de abrir pros cachorros E olha isso Eles já estão saltitando aqui pra Ana Lívia Vem cá, filho Teddy Teddy, vem cá Você viu a Lívia? Mike Nossa, meu Deus do céu Não pode Meu Deus do céu Calma Vem cá Vem cá, fica calmo Respira Respira, vocês dois Calma Meu Deus do céu Eles estão sem pelo? Você viu como que eles estão magrinhos? Os olhos do meu já são não tão bem Do nada, velho O que foi, Teddy? Mike, vem cá O que foi, Teddy? Gente, segurei um pulo aqui Primeiro o Teddy Olha só Olha só, Lívia O Teddy aqui Você lembra dele assim? Ai, meu Deus do céu Espera aí que tá de... Amor, grava pra mim Você viu que o Teddy tá sem pelos agora? Não, não Você acha o mais bonito? Gosto de cachorro sem pelo Você gosta de cachorro sem pelo? Sim, mas sabe Mão, cachorro não tá com os olhos bem ainda Seu cachorro não tá com os olhos bons ainda? Sim Ô, dó Ô, meu Deus do céu Ela tá falando do cachorro que ela tem lá na casa dela, gente Vocês não estão entendendo Porque tem um cachorrinho lá e ele tá com problema nos olhos, entendeu? E aí ela tá bem triste Mas, Lívia Vem cá pra você dar um abraço no Teddy Vem, tem muito tempo que você não vê ele Ele também tem muito tempo que não vê você Vou soltar ele pra te dar um abraço, vai Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Teddy Nossa Senhora O Teddy sempre foi assim, ele sempre pula nela E dá um abraço, dá um abraço nele Ai, que abraço gostoso Cara, tem muito tempo que a Lívia não vem aqui em casa Tem Olha só, só o rabinho tem pelo Você viu? Você gostou? Ou você prefere sem? Sem pelo Sem pelo Ih, ela não gostou não Você gostou não, Lívia? Eu gosto Sem pelo, mas o rabinho tem pelo Ah Você gosta sem pelo, mas o rabinho tem pelo Igual tá agora, então Oi, que terrível Rapaziada, seguinte Eu... Eu tinha desligado a câmera, mano Mas a Lívia acabou de contar uma coisa pra gente aqui Que deixou a gente preocupado, velho Olha só, deixa eu ver aqui Lívia, conta pra gente aqui O que aconteceu na escolinha que você falou? O Bernardo me bateu Ele bateu O Bernardo? O Bernardo bateu em todas as quilhões Você tá falando sério? Sim Mas você contou pra professora? Sim, eu conto pra professora Você conta? E o que ela faz? Eu desce ele de castigo Ah, é? É Mas ele continua fazendo isso com você depois? Sim Por que que ele não para? Porque ele não quer Ele nunca quer fazer isso Ele nunca quer parar, amor Pô, meu Deus Aí eu não aguento não, velho Pô, na escolinha dela O lugar que era pra ela tá de boa Tem que tomar providências, né? Não, tem que tomar providências A gente tem que correr dele Vocês tem que correr dele na escolinha? Sim, porque no parquinho Ele bate também É mesmo? Até o Samuel Até o Samuel? Eles ficam correndo E não tem no postão Ah, não, amor Eu acho que eu vou na escolinha falar Vai ter que ir, né? Tem que marcar uma reunião Uai, que isso Tem que falar lá Pra conversar sobre isso É, uai Tem que falar com eles Como que a menina vai pra escolinha De boa Ficar segura Sendo que na verdade Tem o outro Outro amiguinho dela lá Que fica fazendo essa sacanagem assim E outra coisa Se a professora já falou uma vez E ele não parou Aí já é caso de chamar os padres O nome da minha professora É a tia Kellen Kellen? É o nome da minha professora Por que o Bernardo nunca parou? Olha, pra você ver Nem ela não sabe por que o Bernardo nunca parou Ou seja, não adianta nada A tia ficar fazendo Botando de castigo Que ele não vai parar Ou seja Agora a única coisa que funcionaria Seria chamar os pais dele Né? Sim Porque a tia vai lá E bota de castigo Aí ele continua fazendo Aí bota de castigo e continua fazendo Agora tem que chamar os pais Ele gosta dos minhons E aí Ele gosta do que? Dos minhons Minhons? Mas agora Eles não vão dar Eles não vão dar os minhons? Sim Na diretoria de Kimi Eu não entendi isso Não entendi direito Olivia, mas você já conversou com o Bernardo E falou com ele que ele não pode te bater? O Samuel também Olivia Não, velho Eu não sei o que fazer, gente Sinceramente Porque isso é um caso Que realmente acontece nas escolinhas Não tem jeito Mas a professora Ela tá ali pra cuidar Das crianças que estão ali na escolinha, né? A professora tem que fazer alguma coisa Se tem um coleguinha Que tá fazendo isso Com os outros coleguinhas Primeiro ela chama atenção Né? Às vezes Ponte de Caxias Sei lá Como é que funciona lá Mas não resolveu Já tem que chamar os pais E se com os pais também não resolver Aí já começa só a agravar a situação Entendeu? Não pode ser assim não, gente Fica batendo Ela já tá falando agora do negócio dela O que você fez, Olivia? Uma o quê? Nave Ah, uma nave Cadê a nave? Que linda Nossa, eu posso andar na sua nave? Que nave linda Pode? Pode Só que eu vou você fazer um bonequinho, Tati É verdade Você fez um bonequinho Vou fazer pra você um bonequinho Ainda bem que isso não marcou ela pra fora da escolinha Tipo assim Ela não se tornou uma criança triste por isso Nem nada Provavelmente são coisas Provavelmente não é coisa muito séria também É alguma coisa que acontece ali pontual Mas que tem que ser corrigida Porque isso pode se agravar Conforme eles forem crescendo Entendeu? Enfim, rapaziada É... O Bernardo é malvado Ele não quer parar O Bernardo é malvado? Ele não quer parar? Sim Ó, gente Eu fui finalizar o vídeo E ela me cortou pra falar isso Enfim, gente Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Foi mais mostrando mesmo a Lívia chegando aqui em casa E infelizmente a gente foi Tomou um susto aí com essa notícia Do que tá acontecendo na escolinha dela, né? Mas Vai dar tudo certo A gente já vai Ver tudo que tem que fazer mesmo Pra isso aí acabar Pra não ficar acontecendo Eu espero que vocês tenham curtido Eu sei que vocês gostam bastante dos vídeos Que eu trago a Lívia aqui pra vocês Então assim Deixa muito like Pra eu continuar trazendo a Lívia aqui no canal E pra ela se sentir bem, né? Porque ela fica toda feliz Com os comentários de vocês Elogiando ela Ela fica feliz com Os likes que vocês dão nos vídeos Ela fica feliz demais, gente Então deixa muito like Pra ela ficar mais feliz ainda, fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo Temos dois vídeos por dia Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue no Instagram Que é arroba Brenner Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau